A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meus amigos, nós estamos homenageando uma das figuras mais esquecidas da música popular brasileira. Uma figura humana formidável. Valdec, né? Seu nome artístico era Gururinha. Um homem doce. Era uma figura realmente inesquecível. É um artista nato. Ele por si só, até falando com a gente, ele era engraçado. Valdec, Arthur de Macedo. Um compositor fantástico. Um personagem maravilhoso da música brasileira. Foi o primeiro mago que eu vi chamado Gururinha. Não tinha gordura nenhuma. A CIDADE NO BRASIL Foi muito amigo dele. Participei com ele de vários programas. Inclusive, Sequência das 13, que era um programa às 13 horas que ele fazia na Rádio Clube de Pernambuco, de auditório para essa massa de Santo Amaro. A frequência era permanente e enchia os auditórios. Nós saímos de um circuito de circos, que era um grande fornecedor de artistas, e encontramos o Gururinha no circo. Ele tinha chegado da Bahia com um circo de empanada ainda, que era conhecido como já Gurdurinha no circo, e para nós apresentou-se como Valdec, Arthur de Macedo, que é o nome verdadeiro dele. Um dos maiores talentos da música popular brasileira. O homem que criou Suplica Cearense, que é uma música que todos gostam, que todos gostaram desde o tempo em que ela foi feita, nos anos 60 até a atualidade. É uma música inesquecível. Na época que houve grandes enchentes em todo o Nordeste, temporais abalaram o Nordeste, e grandes enchentes que o Nordeste era assim. Não estava preparado para receber a chuva, não tinha tantos assuntos suficientes para receber a chuva. A chuva ia embora, ia para o chão, do chão ia saindo, ia bater, escoava por ali, ia bater no Rio São Francisco, do Rio São Francisco para o mar e ia embora toda aquela água. Então, nem tinha uma assuntos suficiente no Nordeste para evitar a catástrofe que acontecia com as secas. Quando davam enchentes, as cidades eram inundadas, e era o flagelo da fome, da morte, tragédias aconteciam por causa da chuva. E foi nesse momento que uma grande tragédia se abateu em vários estados do Nordeste. Essa rádio estava fazendo a campanha para arrecadação de donativos para o povo do Nordeste. Estavam lá e foi quando deu o estado de fazer essa canção. E eles começam a fazer a canção, Suplica Cearense. Suplica Cearense, para mim, é a música mais bem feita da música popular brasileira. Ele usou versos compatíveis com a situação dos flagelados, dos nordestinos, daqueles que sofreram no Ceará a época daquela grande cheia que ficou na lembrança de todos os cearenses que viveram na sua época. E é uma canção tão tocante, tão maravilhosa, ela cala tão fundo, ela sensibiliza tanto e que ela mexe com a sensibilidade não só do nordestino, mas com aquele que, mesmo não sendo nordestino e flagelado, fica comovido com aquela situação. Quando ele diz, por exemplo, Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Deus. Não, 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 não. Não, 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 não... No meanestro suponeprime non겠어요. Perdoe esse pobre coitado, que de joelhos exombo caiu, pedindo pra chuva cair sem parar. Odeiro, será que o Senhor se salvou? E só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder de quinto, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nasceu uma planta no chão. Meu Deus, eu não recebirei do Senhor, me perdoe, eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe, eu encher os meus olhos de água, e ter lhe perdido cheio de mágoa, pro sol inclamente se arretirar. Desculpe, eu pedi na tona hora pra chegar no inverno, desculpe, eu pedi para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Desculpe, eu pedi na tona hora pra chegar no chão. Desculpe, eu pedi na tona hora pra chegar no chão. Perdoe, eu pedi na tona hora pra chegar no inverno, desculpe, eu pedi para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Evandro Ventena O meu pai deörde é uma alma, eu pedi, eu pedi na tona hora pra chegar no inferno, meu Childe, você pedi na tona hora, com o inferno, me pedi na tona hora pra chegar no ar. centro cômico, nas peças de teatro. E nos intervalos da segunda-feira, que era a falga de todas as companhias, ele começou a usar o auditório como o show do Gordurinha. Então ficou popularizado como Gordurinha, e foi dessa aparição dele no circo, e levado por mim para a companhia de teatro, que eu levei ele para o rádio. E o Gordurinha vai tentar a sorte no Rio de Janeiro, mas não se encaixa lá, as coisas não dão certo, e ele acaba vindo para o Recife, que era então uma potência radiofônica brasileira, uma das maiores potências radiofônicas do Brasil era o meio radiofônico do Recife. E ele dividia o programa em etapas, a etapa da cantoria, com os maiores nomes da música popular brasileira nordestina, como o Gordurinha, Gonzaga. E o Gordurinha tornou-se famoso no rádio de Pernambuco, e como tal, ele tinha programas especiais na rádio de Recife. E eu, em Caruaru, tinha programa de auditório no rádio jornal do comércio aqui em Caruaru, que é a difusora, e eu contratei várias vezes Gordurinha para participar do nosso programa. E sempre que eu trazia Gordurinha, lotava os auditórios. Então, eu era um artista versátil, tocava bem violão, fazia um show sozinho. Então, por isso, ele se projetou tanto assim. Meu avô Gordurinha, ele foi para Recife, acredito que em meados de 48. Ele começou a carreira dele no início de 40, 41, na Bahia. E em 48, ele foi para Recife. Ele tinha um programa na rádio, junto com o Grande Otelo. Os dois apresentavam o programa junto. E era um programa que mexia muito com os políticos locais, de personagem, que ele fazia um gago. Ele fazia um político gago, que sempre prometia as coisas... Por coincidência ou não, havia um político gago na época. E esse político pediu a cabeça do meu avô para a diretoria da rádio e ele acabou sendo demitido. E é uma novidade, porque pouca gente sabe dessa história, porque ele trabalhou com o Grande Otelo. Mas no Rio, eu reencontrei Gordurinha, já trabalhando na área nacional. Ele tinha sido levado pelo João Calmon para Tupi. E lá no Rio, a Tupi tomou vários artistas dele. Então, os cachês que eram pagos em cheque, eu estava trabalhando num banco, escondido por bancário. Então, descontei muito cheque de Gordurinha, porque a Tupi pagava sempre atrasada. Mas na sexta-feira, a feira dele, eu pegava o chefe dele no banco e se apresentava na segunda. Então, minha amizade para ele é muito antiga por causa desse aspecto. Então, a presença dele na Rádio Nacional também foi breve, mas foi marcante. Era um elemento do Norte que chegava no Rio fazendo sucesso. E era um amigo que eu tinha permanente lá, sempre que eu queria o papel, até nas nozelas de rádio que a gente fazia, eu queria um papel caracterizado de rádio diferentemente. O Gordurinha participava até de ator no rádio, como rádio ator. Então, foi uma vida longa de convivência. E ele vem para o Recife e aqui no Recife ele faz sucesso. Ele vai e se cacifa de novo aí, mais uma vez, para o Rio de Janeiro. E dessa vez vai e tem, é onde ele começa a ter o seu sucesso. Aqui ele fez uma composição que foi muito sucesso, que é Caranguejo Sá. Aqui ele mesmo cantava e agradava muito. Essa menos triste, mas também mostra a tragédia, a pobreza do nordestino, que é justamente o vendedor de caranguejo, que vem e começa logo a um samba-coco. Acho que isso é fruto das passagens dele pelo Recife, que tem tudo a ver com a paisagem pernambucana, o mangue, o caranguejo, o samba de coco. Caranguejo Sá, Olho Gordo, Guai Amor, Quem quiser comprar a mim, Cada corda de dez eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de dez eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de dez eu dou mais um. Caranguejo Sá, Caranguejo Sá, Apanho ele na lama e trago no meu caçoar. Caranguejo Sá, Caranguejo Sá, Apanho ele na lama e trago no meu caçoar. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama Eu fiquei anapapeto, mas meus fios criou fama Pelo gosto do menino, pelo gosto da mulher Eu iria descansar, não sujava mais o pé Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo Caranguejo, só, caranguejo, só Apanho ele na lama e trago no meu caçoar Caranguejo, só, caranguejo, só Apanho ele na lama e trago no meu caçoar Tem caranguejo, tem gordo, guaiamu Cada corda de dez eu dou mais um Eu dou mais um, eu dou mais um Cada corda de dez eu dou mais um Eu dou mais um, eu dou mais um Cada corda de dez eu dou mais um Pelo gosto do menino, pelo gosto da mulher Eu iria descansar, não sujava mais o pé Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo Caranguejo, só, caranguejo, só Apanho ele na lama e trago no meu caçoar Caranguejo, só, caranguejo, só Apanho ele na lama e trago no meu caçoar Tem caranguejo, tem gordo, guaiamu Cada corda de dez eu dou mais um Eu dou mais um, eu dou mais um Cada corda de dez eu dou mais um Eu dou mais um, eu dou mais um Cada corda de dez eu dou mais um A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce A cidade só, a cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe, o de baixo desce O de cima sobe, o de baixo desce O de cima sobe, o de baixo desce Desce, desce, desce Essa é uma canção já mais feliz, o cara que ficou analfabeto para criar os filhos dele e fazer os filhos dele ser alguma coisa na vida A custa do analfabetismo dele, mas ao mesmo tempo ele via a poesia que tinha de ir no mangue e tirar o caranguejo E acabou sendo, de certa forma, um precursor do mangue beat Essa música é maravilhosa, já retratava o problema no mangue A dificuldade dos trabalhadores Tem uma entrevista da revista Época, de 1990 Foi quando o Chico Sais se lançou um zumbi e estourou E tem uma matéria sobre o meu avô Porque estava sendo lançado um CD em homenagem a ele, chama Confraria Gordorinha E o Gilberto Gil fez um comentário interessante Que ele tinha dado a sugestão para o Chico Sais para ele regravar essa música Até hoje foi uma pena, eu fico imaginando, imagina Chico Sais e Nação Zumbi cantando essa música E ia ficar maravilhoso Gordorinha foi em um tempo onde a música popular brasileira nordestina começou a ser vista, ouvida, revista Hoje ela tem um lugar, sem dúvida nenhuma, de destaque como ele gostaria que tivesse Mas voltando a esses aspectos, essas vertentes da obra do Gordorinha como compositor Ele foi como todo mundo lá, como muitos que iam do Nordeste para cá Explorava aquele filão do humor Então o nordestino servia para fabricar risada Então tinha uma tradição, tinha humoristas Você já tinha um Chico Anísio, você tinha ali Toledo Você tinha grandes humoristas E vendia muito o humor nordestino Só que começa a incomodar o Gordorinha E ele achava que ele também estava jogando água nesse moinho Que era o moinho de fortalecer os estereótipos do nordestino Que se colavam no nordestino A xenofobia, o racismo Então ele começa a se incomodar Isso aí está expresso, por exemplo, em dois grandes sucessos dele Por exemplo, baiano burro nasce morto Então ele tem aquele refrão Pau que nasce torto, morre torto Baiano burro, garanto que nasce morto Pau que nasce torto, não tem gente, morre torto Baiano burro, garanto que nasce morto Pau que nasce torto, não tem gente, morre torto Baiano burro, garanto que nasce morto Sou da Bahia, comigo não tem horário Não sou atário, e você pode zombar Sou cabra macho, sou baiano, toda hora Meio dia, duas horas, quatro e meio, o que é que há? Cabeça grande é sinal de inteligência Eu agradeço a providência ter nascido lá Teve algumas músicas que falavam muito do nordestino Do pau de arara, não é? Dessa figura que ele sempre cantava nas suas músicas Ele sempre faz alusão à migração nordestina Para o sul Porque naquela época O povo nordestino sofria ainda mais Tem essa coisa da construção de Brasília Ele até faz uma brincadeira Tem uma música que se chama São Paulo e Rio Quando o Rio de Janeiro Deixou de ser capital para ir para Brasília Então ele tira esse sarro Entre essa rixa entre paulista e carioca Essa música cola o pó também Quando ele sai de Salvador E vai para Recife Tentar a vida dele Qual é o pó? Era um dito popular Que havia nascido aqui Numa época carnavalesca Inclusive Quando o sujeito se sentia Muito observado Ele perguntava Qual é o pó? Qual é o pó? E era uma espécie de Invocação O sujeito era meio invocado E qualquer coisa ele diria Qual é o pó? Qual é o pó? E aí pegou E essa música Teve muita constância No carnaval do Recife Eu fui convidado para ir ao Recife Joga capoeira em peixe pior Quando cheguei lá Ninguém me deu bola Eu entrei só e pergunto Qual era o pó? Será que você não conhece O baiano setimola lá do Tororó? Será que você não conhece O baiano setimola lá do Tororó? Rola eu na capoeira Ninguém me segura Eu sou parada dura Sou cobra fumando Eu sou leão brigando Sou todo zangado Sou peso pesado Quando tô lutando Tô volto lá no corpo Igual uma cipó De desato nó Que ninguém desata Não dou uma rata Eu tenho tarimba Não passa que a timba Que a parada é chata Eu fui convidado Aí eu recifei Joga capoeira em peixe pior Quando cheguei lá Ninguém me deu bola Eu entrei só e pergunto Qual era o pó? Será que você não conhece O baiano setimola lá do Tororó? Será que você não conhece O baiano setimola lá do Tororó? Rola eu na capoeira Ninguém me segura Eu sou parada dura Sou cobra fumando Eu sou leão brigando Sou todo zangado Sou peso pesado Quando tô lutando Tô volto lá no corpo Igual um cipó Eu desato nó Que ninguém desata Não dou uma rata Não tenho tarimba Não passa que a timba Que a parada é chata Olha eu na capoeira Ninguém me segura Eu sou parada dura Sou cobra fumando Eu sou leão brigando Eu sou todo zangado Sou peso pesado Quando tô lutando Tô volto lá no corpo Igual um cipó Eu desato nó Que ninguém desata Não dou uma rata Eu tenho tarimba Não passa que a timba Que a parada é chata Eu fui convidado Para o meu recife Joga capoeira E tem de pior Quando confio Ninguém me deu bola Eu entrei de sala Perguntei qual é o pó Será que você não conhece O baiano setimola lá do Tororó? Será que você não conhece O baiano setimola lá do Tororó? Chiclete com banana É uma música que marcou muito a presença Não só do Gordurinha Como também do Jax do Pandeiro Na história da música popular brasileira Quando se fala nessa música Chiclete com banana Se lembram logo de Jax do Pandeiro E de uma parceria que entrou meio sem jeito Que o próprio Jax do Pandeiro Botava o nome dela Nas músicas que ele participava Jax do Pandeiro Almira Castilho Que era a mulher do Jax do Pandeiro Mas eu acredito que essa música Tinha sido só Gordurinha Chiclete com banana Porque ele podia fazer uma música dessa Ele tinha talento e competência Para falar do que ele falar nessa música Agora ele tinha uma percepção muito avançada Ele era bom compositor Fez amizade aqui com o Jax do Pandeiro Que trabalhava na concorrente Na Rádio Arnaldo Comércio E fizeram muitas parcerias juntas Nunca trabalharam juntos na mesma emissora Mas na composição Jax do Pandeiro gravou Muita composição de Gordurinha É uma felicidade muito grande Alguém encontrar como parceiro O Gordurinha Porque era um cara totalmente generoso E Jax do Pandeiro como intérprete Era maravilhoso Foi um cara que deu muita vida Às músicas de Gordurinha Até hoje Quando se fala em Jax do Pandeiro Se lembra de Gordurinha Ele era mais lembrado Do que o próprio compositor Isso era comum na música brasileira Antigamente A música Chiclete com banana Do Gordurinha É uma música muito complexa Na verdade É uma música Que faz uma crítica Eu entendo assim Que é uma crítica À colonização cultural americana Na época Que tinha aquela coisa do bebop O Elvis Biba A minha mãe diz a lenda Minha mãe conta Que ele estava andando Em Copacabana Com a minha avó E essa música surgiu aí Dessa caminhada Aí ele apresentou a música Para o Jax do Pandeiro O Jax do Pandeiro Com o seu gingado Colocou aquele gingado Do batuque dele E foi Então só boto Bip-bop no meu samba Quando o tio Sam Pegar no tamborim Quando ele souber Que o samba Não é rumba Aí eu vou Misturar Maiane Copacabana Chiclete eu misturo Com banana E é mais uma É uma afirmação aí Que nem só nordestina É mesmo do Brasil mesmo Uma afirmação Identitária Importante Faz parte Dessa vertente também Essa música Tem uma particularidade Ela foi gravada Em 1958 Por Odete Amaral Ela foi gravada Por essa sambista Primeiro Em 1958 Aí ela dá o crédito Somente a Gordorinha Aí em 1959 Jackson do Pandeiro Grava Aí já a autoria Do Gordorinha Do meu avô Junto com a Miriam Castilho Que era a esposa Do Jackson do Pandeiro Aí em 1960 Meu avô grava Eu gosto muito Da versão do meu avô Porque ela tem aquela Ele conseguiu jogar Aquela sátira dele No começo ele fala Em inglês E enrola o inglês E passa fora Ele fala E passa fora E começa aquela batucada Eu acho maravilhosa Essa música é genial Só bota o bebop E no meu samba Quando o tio Sam toca no tamborim Quando ele pega no pandeiro E nos abuma Quando ele aprende que o samba Não é rupa Aí eu vou chorar Miami com Copacabana Chiclete ou meu churupo Banana E o meu samba Vai ficar assim Seu barraco e meu irmão Seu barraco e meu irmão Quero ver a confusão É, mas de compensação Eu quero ver o burguiúque de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam Frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam Frigideira Numa batucada brasileira Só bota o bebop E no meu samba Quando o tio Sam toca no tamborim Quando ele pega no pandeiro E nos abuma Quando ele aprende que o samba Não é rupa Aí eu vou chorar Miami com Copacabana Chiclete ou meu churupo Banana E o meu samba Vai ficar assim Quero ver a confusão Samba rock meu irmão É, mas de compensação Eu quero ver o burguiúque de pandeiro e violão Quero ver o tio Sam Frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam Frigideira Numa batucada brasileira Só bota o bebop no meu samba Só bota o bebop no meu samba Quando o tio Sam toca no tamborim Quando ele pega no pandeiro e nos abuma Quando ele aprende que o samba não é rupa Aí eu vou chorar Aí eu vou chorar Miami com Copacabana Chiclete ou meu churupo Com banana E o meu samba vai ficar assim Churuuru Churuuru Papi-bap-bap Churuuru Papi-bap-bap Churuuru Papi-bap Quero ver a confusão Que foi Bati-bati-bap Ah, 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 a, ah, 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 ah Santa rock meu irmão É, mas em compensação Quero ver um pouquinho que tem poder e violão Tio Sam, virgineira Numa batucada brasileira Quero ver o Tio Sam, virgineira Numa batucada brasileira Numa batucada O Jackson do Bandeiro fez muito sucesso Com a música dele, Chiclete com Banana Foi quem lançou e quem gostava de cantar as músicas de Gordurinha Ele e Ari Lobo foram dois grandes intérpretes de Gordurinha Tornaram Gordurinha famoso no Brasil inteiro É pena que Gordurinha não tenha tido a repercussão que merecia E não ter sido reconhecido nas grandes emissoras como na época Que eram a Tupi, por exemplo Que foi uma emissora que deu muito a mão A muitos valores Gordurinha era tão importante quanto Compositor, quanto Caíme Ele tem catalogado mais de 120 músicas Que foi gravada por ele mesmo A música Suplica Cearense mesmo Ela foi regravada por mais de 20 artistas brasileiros Desde Zé Ramalho Fagner O Grande Luz Gonzaga Sérgio Reis Clara Nunes O próprio trio nordestino Que meu avô ajudou Ajudou no Rio de Janeiro Meu avô descobriu o trio nordestino Numa boate chamada Clock Em Salvador E levou para o Rio de Janeiro Teve essa oportunidade e levou para a rádio Ele tem aquela coisa do humor Mas tem aquela coisa da penura Da dificuldade da vida do povo Só vendo como é que dói Morar em Madureira Viajar na Cantareira E trabalhar em Niterói Então a saga de um trabalhador Que tem que pegar Tem que pegar a balsa Tem que atravessar a Bahia E o mambo da Cantareira é isso Ele compõe inclusive com o mambo O mambo estava em alta Como o bolero, o mambo, o ritmo, o caribenho Estavam muito em alta no Brasil Na começo dos anos 60 Tem uma história maravilhosa Porque Jardim Marcalé Gravou essa música E quando ele gravou Ele pulou Realmente ele pulou da Cantareira Eu acho maravilhoso Porque é um mambo É um mambo É uma música assim Que tem um ritmo Muito característico Muito diferente Mambo da Cantareira Eu gosto muito da versão do meu avô Particularmente Realmente a versão dele Eu acho maravilhosa Aquela batida De mambo Aquele gingado Realmente ele tinha muita visão Para a música É uma canção altamente divertida Ao mesmo tempo que ela é divertida Que ela é alegre O que você vê Como Súplica Cearense Ela é uma música Intimista Que é triste Que carrega aquela tristeza Ele lembrava muito a Cantareira Uma espécie de uma rumba Uma coisa E Cantareira E Cantareira E Cantareira Quero aprender a nadar Ele tinha medo Que a Cantareira afundasse Porque só tinha Nordestino Aquelas redes Variavam Acho que umas 200 redes E o pessoal atravessava a Cantareira Então nessa canção Mambo da Cantareira Que é uma canção Altamente O mambo ainda era Sempre foi um ritmo Muito contagiante Muito legal E ele faz O mambo da Cantareira Que fala da situação Do trabalhador Que tem que atravessar A balsa Tem que ir para E morar em Niterói Quer dizer E trabalhar em Niterói Morando em Madureira Então é uma saga Para quem conhece O Rio de Janeiro Até hoje Isso é difícil Imagina naquela época Então mais uma canção Que foi antológica Um dos maiores sucessos Sem dúvida também Do Gorduri Só vendo como é que dói Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira Viajar na Cantareira E morar em Niterói Só vendo como é que dói Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira Trabalhar em Madureira Viajar na Cantareira E morar em Niterói Ei, Cantareira Ei, Cantareira Ei, Cantareira Vou aprender a nadar Ei, Cantareira Ei, Cantareira Ei, Cantareira Vou aprender a nadar Eu não quero me afogar Eu não quero me afogar Eu tô me afogando Eu tô me afogando Já tô com o gordo Mola e de caseira Por isso agora Resolvi cantar um mambo Vamos cantar um mambo Cantareira Ei, 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 Cantareira Eu não quero me afogar Só vendo como é que dói Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira, viajar na Cantareira E morar em Niterói Só vendo como é que dói Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira, viajar na Cantareira E morar em Niterói Ei, Cantareira! Ei, Cantareira! Ei, Cantareira! Vou aprender a nadar Ei, Cantareira! Ei, Cantareira! Ei, Cantareira! Um, dois, três! Eu não quero me afogar! Muchacho! Azúcar! Azúcar! Com muita alegria Vocês me dão de falar, de lembrar De quem era Gordurinha Como era Gordurinha Ele era engraçado Ele fazia graça de tudo Só conversava com o povo E o povo morria de risco Isso é que é o papel do humorista Não era o humorista fabricado Ele era um humorista naturalmente Para mim isso era um grande O grande mérito de Gordurinha É porque ele não era programado Teve uma vida marcante A sua passagem em Pernambuco E é muito bom ser revivido nesse tempo Talvez muita gente não se lembra nem quem era Gordurinha Mas vale a pena a pesquisa E é assim que o artista nasce Vem do nada E Gordurinha, eu diria que ele tinha tudo Faltava revelar E aos poucos ele foi se revelando De tal modo que deixou muita saudade Apesar de não ter conhecido meu avô pessoalmente Eu tenho uma ligação muito forte com ele Eu acho impressionante Realmente eu fico muito emocionado De comentar Porque eu entendo que ele foi um homem A frente do tempo dele Ele tinha um apelido Que era um homem de raciocínio a jato Minha mãe tinha comentado isso uma vez comigo Quando eu era pequeno E quando fui fazer a pesquisa pro livro Eu achei isso num recorte de jornal Eu falei, olha, tá aí o que minha mãe falou Um homem de raciocínio a jato Realmente era um baiano muito arretado E foi uma figura amada Por todos nós que participamos do seu tempo No Rádio Clube de Pernambuco Principalmente nesses anos em que ele esteve aqui duas vezes A primeira vez eu não participei da chegada do Gordurinha Porque ele esteve aqui nos anos 50 E depois nos anos 60 Eu já era do rádio E tive convivência Maior com ele Sem dúvida nenhuma E acho que foi muito merecida Muito bem lembrada Essa homenagem do centenário de Gordurinha Ele faz Tem hora que fala do Ceará Tem hora que ele fala de Pernambuco E do Nordeste Ele foi um intérprete das emoções nordestinas Ela tinha uma versatilidade extraordinária Uma versatilidade incrível Então ele sabia se comunicar perfeitamente 20, 30 anos de rádio Passando por várias rádios Pelo humor Então tudo aquilo Fez dele o grande comunicador Que ele sempre foi Um personagem trágico e genial Da música brasileira Da cultura brasileira Que é o Gordurinha Que celebramos aqui Nesses 100 anos dele Eu tenho muita saudade do Gordurinha Ele faz muita falta Nessa área artística nordestina Oh Deus, perdoe esse pobre cantado E de joelhos exombro caro Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se salvou E só por isso o sol se arreturou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder de quim Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, eu não recebi direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Um dia de missão Um dia de missão E um dia de depressão Eu nunca sei o que eu estou